Esse vídeo, gente, eu dividi em duas partes, porque e demora um pouco. Quando eu tô confeitando, fazendo essas linhas, eu não costumo falar. Porque, senão, a mão balança. Então, eu vou dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2, porque demora um pouco. Se for necessário, faça até a parte 3. Eu não gosto de vídeo, que demora muito. Eu acho que... faz a gente perder a paciência. Essas pequenas falhas que vocês estão vendo nas linhas serão todas cobertas com bordadas. Tô já chegando no fim. Olha que bordado lindo que ficou aqui no meio. Esse tipo de risco, de desenho, vocês encontram... vão lá no Google e vocês encontram em toalhas de mesa. Riscos para toalha de mesa. Tudo isso aqui tem lá. Ai, que estamos chegando ao fim. Mas o resultado final é belo, né? Eu não sei que cor está aparecendo aí no vídeo. Não é laranja, viu? Não é. Ficou assim um... Um laranja abafado por conta do marrom. Do marrom e do azul. Né? Ficou abafado. Bom, gente. Olha aqui o desenho que ficou. Olha aqui. Ué, o... Olha aqui o desenho que ficou. Lindo, né? Deixa eu levantar um pouquinho a câmera. Pra vocês terem uma ideia. Olha aqui o desenho que ficou. Agora eu vou fazer o trabalho aqui de cima. Com o mesmo bico. Você vai fazendo trabalhos assim, aleatórios. Bem certinhos. Ufa! Vai dando um acabamentozinho. Isso você pode fazer pontinho, pitanga. Vai fazendo... Isso aqui é a letra G. G não, é um Q. Mais fácil pra você entender é um Q. Aquele queijo. Olha. Deixa eu botar mais próximo. Pra vocês me veem fazendo aqui. Aqui. Ficou legal agora. Então vamos ver. Ui, o saco furou. Olha só pra aqui o que aconteceu. O saco furou. Esse bordado aqui é a letra Q. Aprendam a desenhar a letra Q com o bico. Q de queijo. um, 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 Basta se vai lá, não se vai lá. Outro parou. Um, Um. 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 E aí Aqui entra, aqui sai, aqui sobe, aqui entra. Então não tem isso. Isso aí. Concluído essa etapa, já dá pra você ver como é que ficou, né? Deixa eu diminuir mais, pra você ver como é que ficou o bolo por inteiro. Bom, aqui tá o desenho do bolo. Deixa eu botar mais em pezinho, pra você ver melhor. Agora, se eu refizer esses pontos, ele vai ficar mais bonito ainda. Porque ele vai ficar em alto relevo. Então eu refaço aqui em cima. E aí o que sair, saiu, gente. No final das contas, sabe o que é que dá aqui? Aquele biquinho que a gente chama de passamanaria. Você ficou fora? Ele vai dar uma rendinha linda. Tá vendo? Vai ficando em alto relevo. E vai valorizando mais o trabalho. Não é isso? Ó. Tô refazendo tudo de novo. Você tá percebendo? Deixa eu botar mais pertinho. Você tá percebendo que, ó. Até aqui. Até aqui. Eu refiz. Daqui pra lá ele tá mais baixo. E quando a gente refaz, a gente levanta o trabalho. A gente não pode perder o desenho. Isso não. Sempre com a mão bem suspensa. A mão bem alta. Que é pra não... Pra o cordão sair por inteiro. Todo redondinho. Se você baixa a sua mão, o fio do biquinho sai pela metade. Pronto. Completei a peça. Completei a peça. Olha como ficou limpa. Deixa eu botar. Diminuir. Distanciar um pouquinho pra você ver o bolo por completo. Pronto. Aqui você tá vendo o bolo por completo. O desenho por inteiro. Tá vendo? O desenho por inteiro. Então, agora eu vou fazer a lateral. Toda essa lateral daqui. O mesmo pontinho que eu fiz aqui em cima. O mesmo biquinho. Eu não gosto muito de misturar pontos pra não ficar, assim, muito... Muita informação. É a letra Q, hein, gente? Não se esqueçam disso. Tá dando pra vocês verem? Tá longe, né? Deixa eu chegar mais pertinho. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu chegar mais pertinho. Deixa eu chegar mais pertinho. Deixa eu chegar mais pertinho. Eu tenho que fazer esse bolo por partes, gente, porque como ele é muito trabalhado, não dá tempo. Os vídeos ficam muito longos, mesmo que faça cortes, mas vai ficar muito longo. Então, eu tenho que fazer ele por partes, pra vocês entenderem melhor. Pronto, o bolo tá com a quina toda feita, toda pronta. E aí, eu vou refazer essa quina aqui em cima, tá bom? Quando eu refaço, como eu disse a vocês, quando eu refaço, ela fica mais alta, ela fica mais bonita. É como se ela tivesse, assim, em alto relevo. Olha, eu parei aqui. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu vou terminar aqui. Olha como daqui pra lá tá diferente. Deixa eu colocar nessa posição, fica melhor pra mim. Pronto, a gente vai fazer a parte de cima. Só vou fazer alguns detalhes aqui. Pronto. Vou fazer uma flor de lisa aqui. E... 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 Tchau. Pronto, gente. Eu terminei a primeira etapa desse bolo, que é a parte de cima, né? Então, eu vou dividir em três partes, porque tem toda a lateral do bolo ainda pra eu trabalhar e ensinar pra vocês. Deixa eu subir aqui. Deixa eu virar pra mim e subir aqui a câmera. Bom, gente, esse foi o meu trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu botar direitinho. Não sei mexer muito nisso aqui. E minha auxiliar, tá em casa, né? Porque nesses tempos do coronavírus, a gente tem que ficar em casa. Aí eu vou aproveitar e vou trabalhar. Eu espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Eu ainda vou fazer a lateral do bolo, que será a terceira parte desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de tocar no sininho pra receber em primeira mão. Não esqueçam de divulgar, de dizer pras amigas que eu estou aqui. Compartilhe meu trabalho. E eu agradeço muito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.